A Santa Casa de José Bonifácio é o único hospital da cidade e também o responsável pelo atendimento a pacientes que vêm de outros 10 municípios vizinhos. O problema é que com uma severa redução dos repasses vindos da prefeitura, manter as contas em dia está sendo bastante complicado. Aos 77 anos de idade, Paulo sofre com quadros de pneumonia constante, causados por um efisema pulmonar. O morador de Adolfo fala que não fosse a Santa Casa de José Bonifácio, teria que enfrentar a disputa por uma vaga em hospitais de Rio Preto. Mais complicado tudo para Rio Preto. E aqui é mais fácil, mais perto para nós. A Santa Casa de José Bonifácio atende hoje em média quase 5 mil pessoas por dia, um gasto que passa de 20 mil reais. O problema é que desde janeiro o repasse vindo da prefeitura diminuiu drasticamente, de 372 para 190 mil reais. Como esta era a maior fonte de renda do hospital, já que 85% dos atendimentos são por conta do SUS, as contas têm fechado no vermelho. Olha, nós temos agora que partir para buscar renda externa. O hospital a gente conseguiu cortar o custo o máximo que pudéssemos. Estamos comprando melhor, mas o que a gente conseguiu cortar internamente foi cortado. Os salários dos médicos, a conta de energia, além de outras despesas, estão atrasados. A instituição já acumula uma dívida que passa dos 900 mil reais. A gente tem buscado eventos, de uma maneira que a população possa contribuir para que a Santa Casa mantém suas atividades sem cortar nenhum atendimento. Não tem como a população, região, todo mundo precisa da Santa Casa. Para a gente é muito bom, né? Nossa, não tem como fechar não, Deus me livre. Para ajudar a melhorar as receitas do hospital, vários eventos têm sido realizados na cidade. O maior deles é o Rodeio do Bem, que começa nesta quinta-feira e só termina no domingo. A expectativa é de que nos quatro dias de festa, mais de 150 mil reais sejam arrecadados. A estrutura do evento já está praticamente pronta. Vai ter parque de diversões, praça de alimentação, rodeio completo e shows no palco e camarotes. Na quinta-feira Humberto e Ronaldo, na sexta os filhos do Milenares José Rico, Marco Paulo e Marcelo. No sábado Vítor e Matheus, no domingo o Trio Bravana. A renda da festa vai ser 100% revertida para a Santa Casa da cidade. Diversão em prol da saúde, contando sempre com a solidariedade da população. Tudo para que o hospital continue de portas abertas e atendimento integral. Cada um que está comprando o seu ingresso aí, eu costumo dizer que estão injetando o remédio direto na veia do paciente, comprando a sua passagem para entrar aqui dentro. Em relação à redução no valor do repasse, a prefeitura informou que a queda foi em virtude da crise econômica e também da arrecadação do município. Para o ano que vem, o valor do repasse para a Santa Casa ainda está sendo definido junto com o valor do orçamento. Então fica aí o convite para você aí curtir a festa e assim ajudar a Santa Casa. O rodeio do bem de José Bonifácio vai ser realizado no ensinto de exposições da cidade, que fica na Avenida Joaquim Moreira da Silva. Os portões se abrem a partir das 8 da noite.